com o treinador Abel Braga, passamos às perguntas. Gabriel Amorim, Rádio da Bola. Abel, boa noite. Tem um ditado muito popular que diz que a bola pune o Fluminense hoje sentiu isso na própria pele. Aquele gol que perdeu o Biel foi um exemplo claro disso. Eu queria que você falasse por que o Fluminense abriu tanto da mão do jogo, optou muito pelos contra-ataques e, quando teve a chance, perdeu. Queria que você falasse um pouco disso e da partida de hoje aqui. Neutralizamos muitas e muitas vezes essas jogadas, mas, no fundo, sofremos dois gols provenientes de cruzamentos. Aquilo que normalmente ocorre com naturalidade, hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande. Depois, como ficamos correndo atrás, Olímpia, se você perceber, em situação, em momento algum, em bola trabalhada, eles conseguiram chegar no nosso gol. E o que foi feito no Rio de Janeiro? Cruzaram, cruzaram, cruzaram e conseguiram encontrar dois gols. Não sou de ficar criticando a arbitragem. No gol, a falta no Nino, antes da bola chegar lá atrás, que ele... Aí a falta, ele fez a falta, ele merecia expulsão, era o último homem. Mas ele sofreu uma falta antes. E o gol anulado é simplesmente lamentável, porque ali já nos dava uma vantagem muito grande. Então, não... Aquilo que nós... O que aconteceu, nós sabíamos de cor e estava decoradíssimo. Não... Cumprimos muito bem a forma de diminuir nas laterais para que não houvesse cruzamento. E, sei lá, a zaga cortou 30, 40 e duas vezes eles tiveram a felicidade de fazer o gol. Aline Nastati, TNT Sport. Abel, hoje você escalou o time que a torcida venha pedindo. A sensação para quem viu a equipe em campo foi que o Fluminense jogou para contra-atacar. Mais recuado, se defendendo mais que atacando. Essa foi sua ideia de jogo? Qual a sua avaliação do futebol demonstrado nessa noite? É... Nós jogamos mais retraído justamente pelo por isso. Você não pode esquecer que mesmo com vantagem nós entramos em campo com três atacantes. Três atacantes de velocidade. Luiz Henrique, o Arias e o Cano. Não... Jogadores que tiveram várias vezes o contra-ataque, mas não foram, não estavam numa noite feliz também. Sobre o carregou demais, os dois volantes, tanto o André como o Martinelli. Mas, sinceramente, não dá para entender muito, sabe? A desolação era muito grande porque foram gols sofridos que nós treinamos muito do jogo de quarta-feira para cá. Porque sabemos que essa era a forma que eles usam. Ainda mais, eu não ia nem botar um zagueiro, só coloquei porque eles botaram mais dois caras muito altos para cruzar na área, por isso que eu botei o claro. mas foi pena, tivemos a chance inclusive do gol e nós tivemos um azar de errar no pé do garoto, entrou muito bem, tentou fazer, tentou deslocar o goleiro. O goleiro defendeu com o pé, poderia ter sido um pouco melhor. Então, a desolação é muito grande porque é um grupo que não tem a satisfação pessoal do individualismo. Eles têm muito comprometimento com o coletivo e por isso eu acho que nós sofremos dois gols como nós sofremos, além de ter sido previsto, mas é meio, é muito complicado de entender. Tiago Lima, Globo Esporte. Avel, gostaria que você explicasse suas mudanças no time hoje e se o clima vivido nessa semana com a torcida e a venda do Luiz Henrique atrapalhou o foco? Obrigado. O Luiz Henrique tomou uma porrada muito forte no jogo passado. Você vê, aquilo no jogo passado, da maneira que entrou, já tinha que ter sido expulso e não expulsaram o jogador. O jogador, ele ficou fora dos treinamentos até segunda. Segunda tentou, ainda sentiu um pouco, mas ontem fez o trabalho normal. agora é muito simples, cara. Eu acho que as mudanças, o que significa o quê? Que eu vinha mantendo uma equipe, mas em todos os jogos entrou o Martinelli, entrou o Ayres e a equipe subiu, a equipe melhorou. Então, como hoje nós íamos ter essa postura de usar bem os três atacantes, não funcionou, mas os jogadores foram escalados por merecimento. Você falou que o torcedor, o time que estava pedindo e tal, mas não, eu sinceramente, eu tenho que escalar, ganhar, perder com a minha cabeça. Então, hoje é muito simples, né? Nós não classificamos, então, tem a dor, tem a decepção do torcedor, que nós lamentamos muito, mas, é, o Martinelli hoje mereceu a titularidade assim como o Ayres. Marcos Souza, mercado do futebol. Abel, boa noite. Os jogos da Libertadores além do aspecto técnico são caracterizados pelo mental. O quanto à expulsão afetou o emocional do time, além, é claro, da perda em campo com a inferioridade numérica? Não, Ed, por que que tem uma certa influência? Porque é uma equipe que joga fundamentalmente, o trabalho deles de bola é a nível de meio campo, abrindo a bola no lateral, cruzamento, cruzamento, tu vê que tem, não tem triangulação, não, mas eles são fortes nisso. E, você perde um jogador que está dentro do jogo, jogando muito bem, foi pena, fica com um jogador a menos, você começa a encontrar dificuldade maior para diminuir nesse jogador que cruza. Quando a bola vinha do lado direito para o lado esquerdo, nós tínhamos dificuldade de diminuir. Quando vinha do lado esquerdo para o lado direito, nós tínhamos dificuldade de diminuir, porque está com um jogador a menos. Se tu vem por dentro, você sai, bloqueia e joga um para o lado. E foi o que aconteceu. Não, não, sinceramente, nós é ali, o emocional com o segundo gol não foi, não afetou, obviamente, só conversamos, vamos para os pênaltis da maneira que nós treinamos, tranquilos, e eles foram mais felizes. Pelo jogo em si, mereceram, mas aquilo que nós nos propusemos a fazer, que era o contra-ataque, eles nos deram, e nós não soubemos aproveitar. Professor, muito obrigado. Obrigado.